A Rafinha foi minha assistente de palco durante muito tempo E hoje nós estamos testando a Rafinha como locutora apresentadora de notícias Desde o programa passado, né, Jô? Desde o programa passado, meu bem Agora você vai soltar esse negócio e vem aqui na frente Tá Viu? Microfone não Pode vir de microfone Diga Dê uma desfiladinha, dê Dê uma desfiladinha Me dê um microfone, me dê um microfone Dê uma desfiladinha, Rafinha, vai, Rafinha Volta, Rafinha Vocês vão colocar na foto da Rafinha, lá no Instagram Arroba João Inácio Se vocês estão aprovando Se ela é linda, se ela é maravilhosa Se ela tá se saindo bem Dá um like, gente Como Locutora Locutora apresentadora de notícias aqui comigo no programa João Inácio Show, tá bom? O Instagram é Arroba João Inácio É o meu Instagram Arroba João Inácio Show Lá tem uma foto da Rafinha Aí vocês vão avaliar e dizer se estão gostando da Rafinha como minha assistente Assim, aliás, apresentadora comigo aqui no programa, né, Rafinha? É, isso aí Dá uma visitadinha lá Tem uma foto minha bem no começo Será que você vai gostar? Meu amigo É Arroba João Inácio Show Arroba João Inácio Show Instagram Arroba João Inácio Show Bem, aqui estão os campeões da Copa Norte-Nordeste de Musculação Que aconteceu, que dia, Páscoa? Aconteceu agora, no último final de semana, no dia... Foi no sábado passado que aconteceu essa 25ª Copa Norte-Nordeste Foi um evento que começou no dia 28 de maio de 1988 Um evento que eu criei, João Tenho muita satisfação em dizer isso E 25 anos depois, estamos repetindo em Fortaleza Bom, nós vamos apresentar aqui agora, alguns dos campeões É... Páscoa De lá pra cá Iniciando ali, que eu gostaria que ele viesse até o centro É o Eliton Paulo É um atleta campeão da categoria Master É atleta até 60 anos de idade Com essa superforma, como você pode ver, João Caramba Ele já é campeão Atleta campeão brasileiro Tem muitos títulos Qual é a idade dele? 50 e... 50 e quantos anos, compadre? 5'5 5'5, olha aí O que a musculação pode fazer por um homem? Por um atleta? 55 anos de idade Vamos aí para a próxima Para o próximo Próximo é o Leandro Açailândia O Leandro Açailândia foi campeão Da categoria... Mens Fisic, campeão da categoria Mens Fisic, que esse atleta que se apresenta com shortão Não precisa ter umas pernas espetaculares como tem os musculadores Mas você pode ver que o Leandro tem uma panturrilha bonita e um shape maravilhoso Leandro Açailândia Próximo, programa João Iná, são os campeões da 25ª Copa Norte-Nordeste Próximo atleta é o gigante Mateus Ciborgue Mateus Ciborgue Foi terceiro lugar do brasileiro agora do ano passado e campeão da Copa Norte-Nordeste Como a gente pode ver aí, gigante de músculos Está indo agora para o brasileiro também Vamos ver se ele traz esse título para o Ceará Mateus Ciborgue é campeão também da 25ª Copa Norte-Nordeste na categoria 80 quilos Vamos ver o próximo Aliás, é uma próxima Próxima Agora a mulher A próxima é a Jéssica É atleta da categoria Wellness Da 25ª Copa Norte-Nordeste Que também vai para o brasileiro agora Ela vai fazer um desfile Linda Mostrando a beleza da mulher cearense no programa do João Inácio Ela é a campeã da 20ª... Ela é a campeã? Ela é vice-campeã Vice-campeã Da 25ª Copa Norte-Nordeste E atleta classificada nossa para o brasileiro Caramba, belíssimo Agora nós temos mais um atleta da categoria Men's Physique É o Caio Barbosa João, essa categoria que está pegando mesmo no mundo Certo? Todas as categorias tem mais de 20 atletas competindo E ser campeão numa categoria dessa é muito difícil Olha aí gente, é o programa João Inácio Show Nós estamos ao vivo, meio-dia e 15 minutos Ao vivão João Inácio Bom domingo para você Deixa eu mostrar as modelos plus size que estão aqui Belíssimas Belíssimas Deixa eu falar sobre cada uma delas Uma delas é a Amanda Leite que foi eleita agora Miss Seara plus size 2015 A outra Adriane Lemos, primeira princesa plus size E Joyce Oliveira, segunda princesa plus size Do outro lado nós temos Alan Kaique que é Mister Municípios E Kali Fonseca que é cantora Muito bem E a plateia mais animada do Brasil Nós estamos apresentando agora O senhor João Inácio Obrigado, obrigado Nós estamos apresentando aqui os campeões e as campeãs da 25ª Copa Norte e Nordeste de Musculação Que é um dos grandes eventos do meu querido amigo Páscoa Olá, meu irmão, meu compadre do Clube Pódio Musculação O próximo a se apresentar Vamos, essa tua plateia é incrível, né, ensurdecedora Quem está aqui, rapaz, brincadeira, nunca vi uma coisa dessa Parabéns 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 E atenção Apresentar agora para vocês É esse menino aqui, esse menino de 59 anos Qual é a sua idade? 59 anos Eu fico impressionado porque ele é um gigante de músculos Com quase 60 anos, ou seja, 50 e... 59 59 anos, vai se apresentar o capitão Capitão Carlos Antônio Souza Capitão do Exército Duas vezes vice-campeão sul-americano Com 5 títulos brasileiro Capitão também vai representar o Ceará Agora com o campeonato brasileiro lá em São Paulo Que vai acontecer lá com o nosso amigo Nosso presidente Reginaldo Gomes Esse é o super... Peraí, peraí Deixa eu falar, ó É o super capitão Às vezes... Às vezes a pessoa chega aos 50 anos, 60 anos Está se considerando uma pessoa... Vamos olhar para essa nós dois, hein? Vira para lá, vira para lá Uma pessoa velha, uma pessoa acabada Quase 60 anos, cuidando da saúde, fazendo ginástica Parece um rapaz de 18 anos, muito bem malhado Parabéns, capitão Quantas horas de treino por dia? 45 a uma hora Beleza, pastor Então esse menino é novo igual a ti Até os cabelos... Nem cabelo branco ele tem, igual a você Presta atenção aí, é incrível Temos aí uma super campeã também, né? A Rose é nossa grande esperança de trazer o título de campeã brasileira Ela foi campeã muito fácil na Norte e Nordeste Vai lá Rose, uma super apresentação aí Rose Silva Rose Silva Campeã da 25ª Copa de Musculação Norte e Nordeste Ela é a campeã em primeiro lugar, Rose A Rose é uma gigante de músculos A pessoa diz assim Que parece... Olha a cabeça dos ombros da Rose O abdominal, roxa É incrível, faz a apresentação que você conhece Eu mostrei a Rose Vira um pouco para cá Dá uma mostradinha aqui No que se chama de cabeça de ombro Bem musculosa Agora a de frente Essa aqui, ó A de frente Olha o abdominal Olha a definição do quadríceps da Rose Impressionante, né gente? Olha a perna, a perna Mostra a perna dela Mostra aí a cuxa dela aí para você ver Rose, campeã Campeã da 25ª Copa Norte e Nordeste Musculação Participando com atletas da Bahia, atletas de Pernambuco Rose, parabéns Rose, campeã Agora, vamos para a outra Agora a Leiliane é da categoria Body Fitness Que não precisa ter músculos totais Apenas a linha de corpo da mulher Se ela passar já para a linha da Rose Ela já perde Aí não tem Ela já é outra categoria É, já é outra categoria Categoria Body Fitness Campeã da 25ª Copa Norte e Nordeste também Deixa eu ver, deixa eu ver Então é aquelas que praticamente Não tem gordura, né? Não tem, é Não tem gordura E não tem grandes cortes também Não pode ter Não pode ser gigante, né? Não, essa aí é como se fosse mesmo É outra categoria É o Body Fitness dessa categoria Legal E esse rapazinho lindo que está do seu lado aí, quem é? É, aqui é Nosso amigo Mário Gino Mário Gino, rapaz Foi um trabalho muito grande Uma dificuldade muito grande Presidente da Federação Cearense do Turismo e Musculação Se propôs a fazer essa 25ª Copa Norte e Nordeste E realmente foi espetacular Todos os troféus são troféus Vamos mostrar os troféus Cada um está com o seu troféu logo Está aqui o meu também, viu? Então segurem os troféus Segurem Agradecer lá ao Firmo Camussa Programa João Inácio Olha, vamos dar uma passadinha Prefeito de Maracanã Em cada um com o seu troféu Programa João Inácio João Inácio Show Olha, eu estou do lado de cá Agora eu estou do lado de cá Segura Mário, segura Mário Vai lá, ó Foi um troféu que eu fui homenageado pelo presidente da Federação Atenção, deixa a Rafinha Cadê a Rafinha? Rafinha faz mais duas chamadas Porque nós vamos ser mais muitos assuntos curiosos Aqui no programa João Inácio Show Eu queria convidar você a dar uma olhada no Instagram Arroba João Inácio Show Dá uma olhadinha Me segue no meu Instagram E mais Faz os coraçõezinhos lá, né? Mostra que está participando do programa Dá uma olhadinha agora Arroba Instagram Arroba João Inácio Show Arroba João Inácio Show Ou então vamos lá Chama aí alguma coisa Encontramos mais uma casa assombrada em Fortaleza O povo da região chama o lugar de Castelo Mal Assombrado No Castelo No Castelo Morava um padre com 80 crianças Contudo lá estudavam ao todo 260 crianças O povo conta que o padre morreu de forma misteriosa Hoje o castelo está abandonado E o espírito do padre estaria aparecendo no local Vamos lá ver tudo E vamos mostrar pra você Hoje no João Inácio Show Páscoa, meu amigo Fala ainda pó de musculação A maior academia do Brasil Clube pó de musculação Cada dia melhor Toda semana a gente coloca coisa nova Saltéres, barras, máquinas Vale a pena conferir Uma espetacular academia E avisando a meu amigo Edilson João Porque sexta-feira foi meu aniversário Meus 64 anos Ele está fazendo um almoço todo especial pra mim Chega já Edilson aí na sua casa É Edilson, tá chegando aí Edilson Páscoa Prodomo ao vivo é isso aí Vem gente Páscoa, muito obrigado Muito agradecido mais uma vez Obrigado Aos campeões e campeãs Valeu gente Obrigado Muito agradecido João Valeu Páscoa Refri 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 Indaiá Olha só pessoal O refri está fazendo o maior sucesso Tem gente de todo lugar provando e aprovando o gostinho do refri Que combina com tudo Com aquela pizza com os amigos No almoço com a família reunida Ou naquele dia de calosão forte E você também pode se deliciar com o refri Nos sabores uva, guaraná, cola, laranja e limão Eu já provei todos e posso garantir É um mais saboroso que o outro Deu sede? Faça como eu Simplifica Pé de refri Tchau 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 Tchau